Eu vou falar agora aqui com o Marco Antônio, que já está no estúdio, vai trazer um flagrante, dois flagrantes interessantíssimos e muito perigosos, né? Do que aconteceu agora com carros nessa semana, não é isso, Marco Antônio? Como é que foi? Um carro invadiu uma farmácia? Como é que aconteceu? Conta pra gente. Olha, Mariana, a situação é engraçada e por pouco não acabou sendo trágica aqui no setor Pedro. Um veículo estava precisando de manutenção, o condutor foi levar até a oficina, mas você pode observar que minutos antes, instantes antes, poucos segundos ali que antecederam a chegada desse veículo, tinha um outro veículo estacionante se preparando para sair dessa oficina e o mecânico estava ao lado, encostado ao elevador automotivo, ali bem displicente, bem tranquilo, quando é surpreendido. Foi surpreendido por esse veículo preto que acabou chegando, contudo, bem na porta da oficina, o carro que não estava legal, resolveu então entrar em pane, o condutor não conseguiu manter o controle e por muito pouco... Marco Antônio, ele ia levar o carro nessa oficina mesmo? Bem provável. Ou será que o veículo sentiu o cheiro que ali era uma oficina e resolveu então entrar para procurar o socorro, o atendimento médico nesse caso, né? situação que por pouco não terminou em tragédia, olha só como esse veículo tira um fino do elevador automotivo e também... E o funcionário ficou esperto, né? Por muito pouco, olha só, o salto que esse mecânico teve que dar para não ser atingido e também não causar um outro dano ao veículo que estava ao lado a essa picape branca. Que situação, né? Mas você falou no começo sobre o caso de uma farmácia, aconteceu também isso em Anápolis, o condutor perdeu o controle da direção do veículo e entrou com tudo nesse imóvel, nesse imóvel comercial, nessa farmácia e acabou provocando uma grande destruição. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, inclusive, mais detalhes do que aconteceu, como é que está esse condutor, se não houve feridos, mas a situação é essa. Um veículo vai procurar socorro na oficina e o outro se confundiu no local de buscar ajuda, acabou entrando, foi dentro da farmácia mesmo, achou que era humano, mas não era não, né? Era um veículo que precisava também ter ido para a oficina. Tá ok, Marco Antônio, obrigada pela sua participação. Esse é um outro caso, Mariana. Esse é outro? Um outro caso também, que aconteceu no setor Pedro, é um veículo que acabou, da mesma forma, o condutor não manteve o controle da direção e se chocou contra um poste. Tá dando a louca ali nos condutores ou nos veículos que passam pelo setor Pedro. Essa situação, essa semana a gente até mostrou, não temos a imagem aqui, mas nós mostramos o caso de um veículo que capotou ali na mesma região também. Preciso ficar atento quando for passar pela localidade. E aí também não beber e não dirigir, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar displicente, mas em outros momentos essa associação acaba acontecendo isso, né? Com certeza, no caso desse veículo vermelho que se chocou contra o poste, tinha situação, o veículo ficou lá. Você observou na imagem que não tinha o condutor. Ele simplesmente deu no pé depois que bateu contra esse poste. O motivo a gente não sabe, mas possivelmente para que não houvesse ali o flagrante de uma situação de irregularidade. Mas ficam esses alertas para você que está no trânsito, total atenção. Inclusive, se você estiver dentro da farmácia também, fique atento para não acontecer nenhuma surpresa desagradável. Mecânico, observe quem é que está chegando. Se tem um veículo ali com sinais de que está desgovernado e o mesmo para quem está saindo também, para não acabar batendo e provocando acidentes dentro da oficina. E não pode, né, Mariana? Com certeza. Obrigada, Marco Antônio, pela sua participação. E o Marco Antônio falou a respeito desse acidente que aconteceu lá em Anápolis. E por isso a gente vai direto falar com o César Augusto, direto de Anápolis, que traz mais informações para a gente a respeito desse veículo que invadiu, então, uma farmácia lá no município. Conta para a gente, César Augusto, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, eu estou aqui no local onde aconteceu o acidente. A princípio, as informações que nós tivemos é que a senhora tinha parado o carro aqui na porta da drogaria e ela simplesmente... ...e freio e invadiu a drogaria. Sendo assim, ter provocado danos materiais na porta, na parede, até mesmo envia algumas fotos que vai constatar esses danos materiais que teve. Nenhuma vítima, nem funcionário, só foi danos materiais mesmo, tá? Ela confundiu o pedal de freio acelerador e invadiu a drogaria. Tá ok, César. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Sempre trazendo esses flagrantes que acontecem em Anápolis. Qualquer coisa é só nos acionar. Muito obrigada, viu? Tá ok, César.